E agora o futebol, depois da vitória sobre o Oeste, a Ponte Preta se reapresentou hoje. O time entra em campo amanhã contra o Vila Nova em Goiânia. Vamos conversar com o Carlos Batista. Boa noite, Batista. Diante da situação da ponte, o empate amanhã pode ser considerado um bom resultado? Boa noite pra você, Salamão. Boa noite a todos. Olha, Salamão, empate fora de casa é sempre um bom negócio. Mas nesse caso, o time do Vila Nova faz uma péssima campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Está a galope para ser rebaixado para a Série C. Então o ideal é uma vitória da ponte, tem mais time, tem mais qualidade, faz uma melhor campanha. E a ponte vencerá a equipe do Vila Nova. Vamos ver a reapresentação da Macaca depois da vitória espetacular de goleada 5x1 em cima do Oeste. Depois de atropelar o Oeste em Campinas, os jogadores da ponte se reapresentaram hoje de manhã no Moisés Lucarelli. Apesar da boa posição na tabela, a equipe mal teve tempo para comemorar a vitória. E já pensa no adversário de amanhã, o Vila Nova. Muita atenção, pode ser um jogo complicado, mas pode ser um jogo que a gente consiga tornar esse jogo. Seria complicado um jogo tranquilo. Na terceira colocação com 43 pontos, a Macaca tem a vantagem de 3 pontos sobre o quinto colocado com 3 vitórias consecutivas. Guto acredita que o caminho daqui para frente vai ficar mais difícil. Você tem que estar preparado para essa responsabilidade. Eu já falei até antes da partida do Oeste que não é só responsabilidade, mas à medida que você está, que você é a vidraça, todo mundo quer te derrubar e todo mundo está te estudando mais e mais. A ponte entra em campo contra o Vila Nova amanhã, às sete e meia da noite, em Goiânia. O Guarani perdeu o jogo em Americana para o Mojimirim 3 a 0. Uma reação impressionante, conseguiu um empate 3 a 3. O primeiro gol saiu aos nove minutos em cobrança de falta certeira de Valdir. E o segundo saiu em um contra-ataque mortal. Nando e Everton Heleno tabelaram bonito. Wanderson salvou na primeira, mas Everton Heleno ampliou no rebote. O bugrino parecia não acreditar. A situação ficou ainda pior aos 23 minutos. Everton Heleno, de novo ele, bateu fraquinho e fez o terceiro do Mojimirim. O Guarani tentava se encontrar em campo. Acreditar em uma reação parecia impossível. Até que Fumagalli achou Silas dentro da área, que subiu mais que todo mundo e fez o primeiro do Guarani. Aos 30 minutos, Thiago Bernardi desviou de cabeça e fez o segundo do Bugri. O otimismo tomou conta do Décio Vita, ainda mais após a expulsão de William Popp. O jogo já caminhava para o final e quando tudo parecia estar perdido, no último minuto, Fumagalli mudou a história da partida. O Bernardi acabou escorando a bola, eu fiquei no rebote, dominei a bola e bati de primeira, a bola saiu no cantinho ali, acho que um gol, um dos gols mais bonitos da minha carreira. Este foi o 50º gol de Fumagalli com a camisa do Guarani. No final, o empate em 3x3 não acabou com um gosto tão amargo para o Guarani, que ainda sonha com a classificação. Já o Mojir garantiu a vaga e espera seu adversário. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã neste mesmo horário. Boa noite para você, Salomão. Boa noite, Batista. Obrigado, um abraço. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Pode rever, é claro, as reportagens desta edição no nosso site. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Boa noite.